Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como eu faço esse mousse de manga maravilhoso gente, vou mostrar como eu faço sem gelatina, então fique aí, não perca passo a passo dessa receita. Então para fazer essa receita eu vou precisar de manga, né? Então eu tenho aqui três mangas, essa manga é a manga palma, é necessário que seja uma manga sem fiapo, tá bom? Senão não dá para fazer essa sobremesa, então eu escolhi essa manga que é uma manga de massa. Vou usar também leite condensado, creme de leite e eu vou usar também, ó, leite em pó, tá bom? Então é o leite que vai substituir a gelatina, tá bom? Então vamos lá começar essa receita. Então agora eu vou levar e vou tirar a casca da manga. Aqui gente, eu já tirei a casca da manga, como vocês estão vendo, tá? Agora é só colocar aqui no liquidificador. E já tô aqui, ó, com o resto dos ingredientes preparados, tá bom? Então vamos colocar aqui no liquidificador e eu convido vocês a me seguirem no Instagram, tá? Que é claudia__receitas. Agora é só colocar aqui no liquidificador, gente, e vou também acrescentar os outros ingredientes, né? Como o leite condensado, 395 gramas, tá bom? Vou colocar o creme de leite, são duas caixinhas de creme de leite, tá? 200 gramas cada uma. E aqui, ó, vou colocar o leite em pó. O leite em pó são cinco colheres, tá bom? Bem cheia de leite em pó, que é pra dar a textura correta do mousse, tá? Agora é só colocar pra bater. Eu deixei batendo por aproximadamente uns cinco minutos. Depois disso, escolha uma travessa que caiba todo o mousse. E se você estiver gostando dessa receita, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Já coloquei o mousse aqui, ó, como vocês estão vendo, ficou bem cheio, né? Então vou tirar um pouquinho aqui, vou cobrir com papel filme e levar pro freezer durante duas horas. E depois de duas horas, o nosso mousse tá pronto, tá? É necessário que coloque, tá bom? Esse plástico filme, tá? Pra não escurecer o seu mousse. Então, agora aqui, é só retirar o filme. Lembrando, sirva sempre bem geladinho, tá? Porque senão, ele vai voltar... Se ele esquentar, na verdade, ele vai voltar a textura de quando eu coloquei aqui nessa tigela, tá? Então, ele tá bem geladinho. Agora é só servir, gente. É muito saboroso. Quem gosta de manga, com certeza, nunca vai deixar de fazer essa sobremesa, porque é realmente uma delícia. E ele fica assim, ó, gente, bem firme por causa do leite em pó, né? E olha que delícia, gente. Bom demais. Eu amei fazer essa receita. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o gostei. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo.